Os casos não são de hoje. No computador do promotor de justiça, fotos de processos desde 2011. Com o incentivo da avó, um menino de 4 anos fumando o narguile. Agora uma nova onda de imagens no Facebook chama a atenção das autoridades. Aqui uma criança com a boca numa garrafa de cerveja. Tem até o comentário do pai dizendo, filho de peixe, peixinho é. Em outras postagens, mães, irmãos de bebês maiores ou até com fraldas ainda, também apoiando o hábito de fumar narguile. Em casos como esses, os pais ou responsáveis podem responder por crimes, como corrupção de menores e até perder a guarda da criança. Temos diversos casos na capital de pais que estão perdendo o poder familiar, ou seja, essas crianças estão sendo colocadas em lá de substitutos, porque esses pais de forma irresponsável estão expondo seus filhos a riscos. De acordo com os artigos 243 e 244, é proibido vender ou entregar, mesmo que gratuitamente, algum produto que contém uma substância que pode causar dependência física ou psicológica em uma criança ou um adolescente. Diante disso, muitos pais afirmam que o ato de postar uma foto em uma rede social com uma criança em uma situação como essa, por exemplo, é na verdade apenas uma brincadeira. Mas para o Ministério Público, não é bem assim. Não há brincadeira dessa ordem. Ainda que esses pais ou responsáveis não consigam avaliar o grau de nocividade desse tipo de conduta, para a criança, e é o que importa é a criança, nesse caso, não é uma brincadeira. Ela associa aquela imagem com algo permitido. O artigo 19 do Estatuto determina que toda criança tem direito de ser criada e educada por sua família ou substituto legal em ambiente livre da presença de pessoas dependentes e substâncias entorpecentes. Sérgio Rapucci lembra que Campo Grande é uma das capitais brasileiras que apresentam maiores índices de adolescentes que consomem álcool e usam drogas, como pasta base, cocaína, por exemplo, e que esse tipo de atitude dos pais e responsáveis pode induzir futuros viciados. Quanto mais cedo uma pessoa é exposta à familiarização com esse tipo de produtos, mais cedo ela tende a vir a consumir. Mas Sérgio Rapucci explica que não basta apenas a foto na rede social para que seja aplicado um tipo de penalidade. É necessário a denúncia da sociedade, informações que possam levar aos responsáveis para que realmente sejam punidos. Nós precisamos de dados seguros do fato de quem praticou, onde praticou e o que praticou, a data que praticou.